A possibilidade de ter um canal de rádio comunitária. Ser uma rádio comunitária que tivesse a liberdade de se exprimir. Rádio Campeche é o nosso orgulho. 97, 98, rádio comunitária, não. Não se falava isso aqui na região. A nossa rádio nasceu em 1998, fruto das lutas populares que aconteciam por aqui. Esta pequena sede foi erguida com as nossas próprias mãos. Bom, aqui nos anos 90 a gente tinha uma luta comunitária muito forte naquele momento em defesa do bairro contra um projeto de plano diretor que previa passar umas avenidas aqui em cima das donas e da restinga. 1998, o Campeche fervia. O bairro ao sul da ilha de Santa Catarina se mobilizava para discutir e construir um plano diretor. A cidade crescia, alucinada, mas aqui as gentes diziam não. Vieram as reuniões, oficinas, debates. Foi o primeiro bairro de Florianópolis a ter o seu plano, dizendo para a administração municipal o que queria ser. Um bairro jardim, lugar para morar e não uma paisagem especulada. O movimento do plano diretor gerou a necessidade de comunicar. Nasceu então o Fala Campeche, jornal impresso no qual as lutas eram divulgadas. Era um jornal impresso, porque naquele tempo a internet era tudo mato. Então a gente tinha um jornal que a gente fazia na casa de algumas pessoas e a minha casa era uma delas e que ajudava a conectar as pessoas e informar as pessoas sobre o que estava acontecendo, sobre as ameaças aqui para o nosso bairro. Mas havia muitas casas para chegar e foi aí que apareceu o jornalista Lúcio Rezer com a ideia da Rádio Comunitária. Fui conhecendo as pessoas, comecei a trabalhar e aí conversando com um colega do jornal onde eu trabalhava, o Dorvalino Rezende, o Dorva. Nós nos unimos ali para redigir um documento endereçado ao presidente da, na época, presidente da Amocã, Associação de Moradores, o Biratã de Mato Saldanha, o Bira. Um cidadão entrou na loja, eu nunca tinha visto ele, eu não conhecia. Ele entrou na loja e perguntou se eu era o Biratã, se eu era o presidente da Amocã, confirmei, né? E ele perguntou de chofre, perguntou, sem mais nem menos, a gente não pensa numa rádio comunitária, nunca pensaram numa rádio comunitária aqui no Campeche? Aí, tipo, rádio comunitária? Aí eu simplesmente, assim, meio rindo, meio achando estranha a coisa, disse para ele, senta, senta e vamos conversar. Tem um documento em que a gente rediu para ele, falando da possibilidade de ter um canal de rádio comunitária. Isso foi maio de 97 e tramitava no Congresso a lei das rádios comunitárias, que veio a sair no comecinho de 98. Lei essa muito ruim, péssima, que praticamente era uma lei para não existir rádio comunitária. Eu achei uma coisa fantástica, até porque, se formos lembrar do ano, 97, 98, rádio comunitária, não. Não se falava isso aqui na região, no Estado, se não me engano, tínhamos uma em Abelardo Luz, aquela região lá, não. Também lembro daquela, mas tínhamos uma ou duas rádios comunitárias aqui no Estado. E, dali, a gente abraçou a ideia, levei para a diretoria, foi unânime, aprovação, todo mundo. Claro que quem não vai concordar? E, dali, nasceu. E, logo, o pessoal todo abraçou essa ideia e foram, então, foi esse mesmo pessoal que estava tocando essa questão do plano diretor, envolvido com outros movimentos em defesa do meio ambiente, qualidade de vida aqui no bairro, que se mobilizaram em torno desse projeto da rádio. Eu consegui, com o meu pai, uma antena da Polícia Rodoviária Federal, uma antena que estava desativada lá num canto, jogada num canto. O pai me mandou essa antena e a gente começou a fazer uns experimentos, assim. Ele morava na rua dos Eucaliptos, como eu falei, e tinha um abacateiro nos fundos da casa dele. Então, a gente subiu o abacateiro, penduramos a antena no alto do abacateiro e a gente fez uma primeira transmissão. Até o primeiro disco que tocou foi um disco do Timbuk 3, que eu tinha. E a gente botou a rádio para funcionar, essa rádio experimental, para não dizer pirata. E a gente fez um teste de alcance dele, saímos pelo carro, andando pelo Campeche, fomos até a rua da Capela. Foi o máximo que a gente conseguiu captar com aquele transmissor. E nós começamos, então, em 98, a fazer reuniões, chamar a comunidade. Essas reuniões eram divulgadas sempre da melhor maneira possível, dentro do nosso alcance, que era colocar cartazes nos comércios, né? Era a forma que a gente achava de divulgar alguma matéria que a gente conseguia que saísse nos jornais da cidade, de que a gente estava se... que nós estávamos nos organizando para fazer um projeto comunitário, né? Não é um projeto empresarial, não é nenhum projeto político, religioso, nada. É um projeto comum. Sempre reunimos algumas dezenas de pessoas, poucas, mas na fundação da rádio mesmo, que foi 7 de novembro de 98, a fundação da Associação Rádio Comunitária Campeche. Ali nós reunimos, se eu não me engano, eram 42 assinaturas na ata de presença. Foi bastante representativo. E uma coisa também que sempre me chamou muito a atenção é que não havia muita disputa. Havia, sim, sempre uma sintonia em torno dessa necessidade de ter a rádio. A rádio foi um grande catalisador de toda essa história, que exatamente nesse período ali, começa em 96, 97 e vai, o auge, o pico chega ali por 2000, né? A história do plano de retorno, né? A comunidade se reúne, foi histórico isso. E a rádio teve essa participação superimportante como aglutinador. Nós conseguimos reuniões aqui no Campeche com 300 pessoas, com 500 pessoas. Isso é histórico. Ser uma rádio comunitária que tivesse a liberdade de se exprimir e trazer os movimentos sociais ao conhecimento da sociedade, né? Especialmente no momento em que a gente fundou a rádio, eu acho que foi um momento muito especial. Houve uma discussão política muito interessante. A nossa ideia a partir de um estatuto proposto comum, um modelo que havia circulando aí pelos movimentos. Mas houve uma discussão muito especial aqui no Campeche, na tentativa de fazer com que a participação das outras entidades, justamente porque se tinha um movimento comunitário muito forte, fossem efetivamente deliberadoras, né? Aquelas que decidiam os rumos da rádio. E as diretorias executavam um pouco suas... E aí, nesse período, foi muito rico isso tudo. A gente conseguiu fazer o que na época era, assim, rudimentar, mas funcionava. Uma rede de comunicação aí ligando o impresso à internet e as ondas radiofônicas, né? Então a Rádio Campeche estava começando e a gente conseguia abastecê-la de informações que vinham das pessoas de maneira muito fluida, assim, muito informal também. Mas foi uma ferramenta importantíssima, assim, de mobilização da comunidade. Naquela época, a gente tinha que enfrentar um projeto predatório aqui que teria desfigurado completamente o bairro como a gente conhece hoje. Quando a rádio começa, o Lúcio faz um seminário onde ele busca juntar várias pessoas que discutem comunicação. E naquela época, lá na universidade onde eu trabalhava, a gente também estava vinculado à Rádio Troia, que era uma rádio que tinha na universidade e que depois, por denúncia, por ter sido fechada pela Polícia Federal, acabou indo para lá no Sindicato dos Trabalhadores da UFSC, do qual eu era diretora. Então a nossa diretoria resolveu acolher a rádio lá na nossa sede. Então essa reunião do Lúcio com esses comunicadores, essas pessoas que trabalhavam com rádio na cidade naquela época, já foi uma primeira aproximação com a Rádio Campeche antes de eu vir morar para o Campeche. Ficamos um período longo e a gente brincava que eram os três mosquiteiros, que era o Lúcio, que foi o mentor, que trouxe a ideia para cá, o Aldo, o Aldo Voto, que até hoje participa da rádio, e eu ali, os três mosquiteiros, fazendo reunião de três, um presidia em reunião, um secretariava e o outro votava. Então foi, e aí passou isso tudo, conseguimos legalizar a rádio, está aí a rádio hoje fazendo esse brilhante, esse brilhante meio de campo entre o que muitas vezes o que não se consegue ouvir, o que se não consegue saber, via pela mídia oficial, a rádio está aqui comunicando, ajudando. Nós tínhamos algumas vezes algumas ideias diferentes de como fazer a programação da rádio, se ela tinha mais ou menos que ceder à indústria da música, se a gente deveria ter pelo menos algum espaço ali para que tocasse as músicas mais comuns que rodam nas outras rádios, para que a gente atraísse algumas pessoas para ouvir outras coisas. Mas eu acho que eu estava errado na época, eu achava que tinha que ser dessa forma, mas não, hoje eu vejo que não. E a gente sempre fazendo aquilo e não sabendo, vai dar certo esse negócio? Vai dar certo isso, a gente nunca sabia o certo, né? Um dia eu vi uma estrela cadente assim, eu pensei, nossa, eu quero a Rádio Café Chinuar. E a rádio foi ganhando cada vez mais força, né? A gente viu ela crescendo e saindo da ilegalidade na época, o pessoal tinha que ficar mudando a antena de um lugar para outro, porque o dentel ia atrás para aprender, né? Com a parceria do Sindicato dos Eletricitários, foi garantido um espaço e o pequeno estúdio começou a se erguer, de forma comunitária, com todos os braços que lutavam no bairro. Mutirão, pichurum, mãos e pernas fizeram acontecer. Assim que o Autorga saiu, o presidente, na época o Lúcio, que era o único que entendia realmente de rádio ali, os demais eram todos muito curiosos, e ele teve que se mudar de Florianópolis para Brasília e a gente ficou órfão aí de presidente e com uma rádio na mão e agora o que fazer, né? Como pôr essa rádio no ar. Se pensou em instalar na casa de alguém ou conseguir um container, de repente conseguir um container aí que a gente ia pôr em algum lugar aqui do bairro para poder transmitir, e finalmente a gente conseguiu o empréstimo desse terreno maravilhoso aí do Sinergia, o Sindicato dos Eletricitários. E aí como tinha dois diretores do Sindicato dos Eletricitários de Florianópolis, o Sinergia, esses dois diretores propõem para a diretoria que, e eles sabiam que tinha um terreno do Sinergia aqui no Campeche, eles propõem que a rádio colocasse seu estúdio nesse terreno. A diretoria concorda, né? É feito todo um acordo lá, de um contrato e tal, que não tem ônus nenhum para nenhuma das partes. E, então, tudo bem, temos o local agora que temos que construir. E o segundo desafio foi conseguir verba, né? Para comprar o material, a gente falava de mutirões, a gente acabou contratando um pedreiro ali para garantir realmente uma construção firme ali da rádio, porque tinha muita gente da diretoria que era mestre de obras. Então, era opinião na obra de todo mundo, né? Mas a gente conseguiu se acertar, construir a rádio aí. Eu me lembro que a gente fez galinhada e outras promoções aí na comunidade. Recebemos, na época, muitas doações. Muita gente doou tinta, piso para o chão, a parte de instalação elétrica. Muita gente fez. Foi um trabalho realmente muito coletivo de construção e, finalmente, a gente pôde começar a transmitir ao vivo aí para todo mundo a rádio Campeste, que acho que é um ganho significativo na organização aí da comunidade. Esse estúdio, ele foi construído em regime de mutirão e com a doação dos diversos materiais. Então, é claro, levou um tempo, mas até considerando tudo isso, ele foi bastante rápido. E aí, a rádio passa a funcionar. Em 2005, já legalizada e com sede própria, a rádio começou a transmitir 24 horas de programação. Mas foi só em abril de 2006 que apareceu o primeiro programa ao vivo, o Campo de Peixe. Em seguida, outros vieram. E a rádio se consolidou. E nós estamos aqui hoje com a presença ilustre também, né? Já tivemos a Dernei aí falando da ditadura militar, da Comissão da Verdade. E agora nós estamos com um cantor, compositor e escritor também agora, né? Jorge Coelho. Bom dia, Jorge. Tudo bem? Bom dia a você e a todos os ouvintes. Em 2006, quando a gente foi à Venezuela, um grupo grande aqui de Florianópolis, nesse grupo estava o Glauco. Glauco Marques, que era diretor da rádio comunitária aqui do Campeche. E ele propôs, então, da gente fazer um programa. E foi o primeiro programa ao vivo da rádio comunitária Campeche, que estreou em abril, logo depois que a gente voltou da Venezuela. Então, esse nosso programa Campo de Peixe, que está no ar aí há 12 anos, foi o primeiro programa. E vem desse furacão maravilhoso, político, que aconteceu na América Latina, nascido aí na caminhada bolivariana. Mas aí, conhecendo a Elaine e o pessoal da rádio através dessa ponte, eu pude fazer as primeiras experiências como repórter comunitário aqui no Campeche. Então, com um gravadorzinho, eu fui no rancho de pesca, entrevistar os pescadores, para ajudar na produção do campo de peixe. Então, foi uma experiência bem única, porque antes de entrar na universidade para cursar o curso de jornalismo, a minha formação, eu posso dizer, que foi na rádio comunitária Campeche. com a experiência de comunicação comunitária, vendo esse vínculo da comunicação com a comunidade, fazendo comunicação com e para essa comunidade do Campeche. E depois, quando eu vou entrar na universidade, essa experiência me deu toda uma bagagem, um aporte, inclusive, teórico também, para problematizar a questão do jornalismo. E eu não posso deixar de dizer também que é da Rádio Brigadeiro, que era a filha da Rádio Campeche, uma rádio realizada com estudantes da Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, da Escola Municipal, aqui do bairro, e que, por muitos anos, quase uma década, se eu não estou enganado, a gente teve esse trabalho ali dentro e foi muito fortalecido com o Ponto de Cultura, que juntava a Rádio Campeche, a Biblioteca Livre do Campeche e o Teatro Jaguti. Os estudantes faziam seus programas ao vivo, a gente tinha um horário semanal aqui para os estudantes ocuparem aí o latifúndio da comunicação, então eles vinham aqui, transmitiam ao vivo, gravavam programas, também fizeram diversos vídeos, tinha canal no YouTube, foi um momento que a gente guarda com muito carinho aí da rádio. Na Rádio Campeche, a comunidade está sempre presente, então, às vezes, a gente chegava no campo de peixe, não tinha nenhuma pauta e tinha 15 pessoas aqui no terreno da rádio já para falar dos problemas do bairro ou então para falar das reuniões do movimento do Pacuca. Eu só voltei para a rádio em 2012, quando um convite do Gerson Ferraz para participar do Fanzine Sonora, programa que começou em 2008, está fazendo 10 anos, fez 10 anos esse ano, com o Mauro, com o Paulo, daí eu conheci essa turma, os meus amigos até hoje. Esse tempo todo, essa visceralidade de parceria entre a comunidade e a Rádio Campeche se fez e se faz, então eu creio que essa é a coisa mais importante que a Rádio Comunitária oferece para a comunidade. Desde que eu comecei a participar da rádio, a gente sempre lembrava do aspecto formativo que tem, o papel de que aqui é um espaço onde as pessoas, os agentes culturais, os movimentos, os líderes, os agitadores do bairro, moradores se informam e se preparam para a comunicação e para dar visibilidade para as coisas que acontecem, tanto culturalmente quanto politicamente. Então, muitos jovens passaram por aqui, se formaram aqui, muitos agitadores culturais, muitos artistas, muitos ativistas, e muitas pessoas simples do bairro que têm as suas iniciativas e têm pouquíssimos espaços para divulgar seus trabalhos. Então, eu acho que a Rádio é um super marco mesmo desse ímpeto das comunidades de criar os seus próprios meios. Nós somos aqui donos do nosso meio, num processo coletivo, uma associação horizontal. Hoje, a comunitária do Campeche é referência no bairro e na cidade como uma comunicação independente e popular. Vive outra vez um fluxo de mutirão, buscando melhorar o estúdio. Então, de novo, novos braços em luta, se aproximam e começam o Pichurum. Logo, logo, ela estará mais bonita e melhor. E agora, nós iniciamos uma segunda etapa, que é o levantamento do novo estúdio da rádio mais adequado aos programas e às gravações. Eu me lembro que eu vim aqui a primeira vez para falar em algum programa, no Campo do Peixe, alguma coisa assim. E aí, fui me aproximando mais. Aí, logo, a gente começou as atividades, teve a eleição da diretoria, a gente estava lá na função das atividades do novo estúdio, teve a proposta lá, a partir do curso do professor Daniel, lá dos bens comuns, lá da pedagogia. Um dos integrantes, o Márcio, o arquiteto que fez o projeto, disse, ah, tu queria algum movimento, alguma iniciativa que eu pudesse oferecer um projeto de voluntária de graça. Pô, a rádio, eu já ouvi falar lá que queriam fazer, e aí foi as coisas encaixando. Técnicas usadas pelos primeiros moradores do Campo do Peixe, que é a parede de pau-a-pique, os tijolos de adobe e o corretor. A rádio me cativou, e eu vejo que isso tem acontecido já desde o histórico de construção da rádio, ela foi cativando pessoas. E esse novo estúdio, eu abracei como uma ideia de ampliar o acesso da rádio a outras partículas da comunidade, que é o pessoal que grava música, o pessoal que faz comercial, as pessoas que querem mostrar o seu trabalho cultural. Então, eu achei que era importante isso. Então, eu vejo como mais um passo na história da rádio, como um acesso a atrair mais pessoas da comunidade, e também de fazer o trabalho importante de comunicação e de resistência. Na construção do estúdio, a gente chamou a comunidade e ela apareceu, realmente ela se dedicou, nós estamos construindo um novo estúdio, um novo espaço, um sonho, na verdade, que é da rádio, dos primeiros mentores da rádio. Não só ter a estrutura pequena, mas uma estrutura boa que se possa receber as pessoas. 20 anos se passaram, 20 anos, e a Rádio Campeche, nascida do coração da luta do bairro, se mantém, aberta e livre, garantindo o espaço das vozes que gritam e lutam por vida boa e bonita para todos. No espaço ali, que é um espaço que todo mundo pode usar, quer dizer, é um espaço democrático, está aí para isso. Eu acho que nenhuma outra rádio comunitária em Santa Catarina tem o perfil que a Rádio Campeche tem, por isso a importância dela para servir como um veículo efetivamente da comunidade. Quando eu vou para as ruas fazer a cobertura de alguma manifestação, eu sempre vejo os rostos das pessoas que construíram a rádio ao longo desses anos, porque são pessoas que chegaram primeiro aqui no bairro e que começaram essa luta desde os anos 80 por um bairro jardim, uma discussão de cidade. Então, tudo isso também está junto na Rádio Comunitária Campeche. Na Rádio Comunitária Campeche não é só uma rádio dentro da comunidade, ela é parte desse movimento e ela nasce a partir disso. Que ela é uma voz da comunidade. Então, muita gente acha assim, ah, o pessoal não escuta mais a rádio, mas a gente tem tido contato com as pessoas, com o pessoal da comunidade e a gente vê que o pessoal escuta a rádio, fica informado das notícias, do que está acontecendo no nosso bairro. Então, a rádio, ela é uma voz da comunidade em todos os campos, em campos com relação à limpeza de praia, com relação ao Pacuca, com relação ao Morro do Lampião, com várias atividades, com várias lutas que o bairro tem, a Rádio Comunitária está presente com a sua voz, com a sua... procurando divulgar, esclarecer, entrevistar, conversar com as pessoas. A Rádio Campeche é o nosso orgulho. orgulho não só aqui do Campeche, como de Florianópolis. Vamos dizer que 20 anos de luta, de resistência, de trabalho cultural, da qualidade que a Rádio Campeche tem, é um tesouro. No momento que o país... Estamos vivendo num mundo tanta coisa ruim, nós temos aqui no Campeche essa coisa maravilhosa de dizer, fizemos 20 anos de Rádio Campeche. Eu só tenho a agradecer esse espaço, que é o espaço de preservação da cultura local, não só preserva, como divulga. Não só aqui nós, Santa Catarina, nós de Campeche, mas de Florianópolis, do Brasil e da América Latina. Nós temos, na Rádio Campeche, aquela confiança total de um jornalismo íntegro, um jornalismo verdadeiro, um jornalismo que avança e aponta sempre para melhorias na sociedade. É difícil falar da Rádio Campeche só de maneira racional. A gente tem um afeto muito grande por esse projeto, porque ela é um símbolo de alguma coisa muito maior, muito mais forte, de união comunitária, de amor entre as pessoas e das pessoas por esse lugar que a gente vive, que a gente escolheu para viver. Como a rádio, ela está há 20 anos, é um bom tempo que ela já está, a gente espera que ela continue ainda por bons anos e na mesma linha de ela ser uma rádio comunitária, na linha de poder estar divulgando, estar contestando, a sua voz estar livre, não ser pressionada por ninguém para ser de outra maneira. Ela ser a voz da comunidade, ela ser utilizada para a comunidade e com a comunidade, vir presente aqui. É um trabalho voluntário, inclusive, desde um posicionamento político de entender a comunicação comunitária como uma coisa que a comunidade tem que estar junto, participando e construindo. Então, acredito que os desafios são esses, manter esse vínculo que já foi construído, preservar essa história viva da rádio e fazer com que essa proposta de alternativa comunitária continue aqui no bairro, porque muitas pessoas já se encantaram aqui, que preservaram a cultura, Dona Nicota, Seu Chico, Seu Getúlio, e parte dessa história está registrada e contada através da Rádio Campeche. Então, a programação da rádio é diferenciada, a relação com a sociedade é diferenciada e por isso que a rádio comunitária pode cumprir aí duas décadas sempre crescendo, o que é muito importante para nós. A questão da rádio permanecer atuante e integrada com os movimentos remete à concepção da rádio, porque a concepção nossa é que uma rádio comunitária ela tem por princípio ela é produzir a partir da população, a partir das demandas da população, ela produzir cultura, informação e notícia que não seja de uma forma mercantil, que não seja de uma forma comercial, porque a gente sabe que a mídia comercial, a notícia é um produto, a informação é um produto, aqui não. É todo um trabalho absolutamente voluntário onde as pessoas participam sem ganhar nem tostão, ela é auto-assustentada pelas contribuições dos seus associados, porque ela é uma associação rádio comunitária Campeche. Rádio Campeche são aquelas poucas rádios que divulgam e têm um interesse maior com os compositores da terra. Então não é só uma rádio do bairro, é uma rádio da cidade, uma rádio para o mundo, porque a divulgação, cada vez é mais difícil a divulgação dos talentos da terra. E a Rádio Campeche, 20 anos, ainda uma rapazinha, mas vai crescer muito mais ainda. Parabéns, Rádio Campeche, estou contigo. Porque aqui eu encontrei uma grande janela de divulgação, do trabalho que eu faço, porque eu também faço uma coisa comunitária, um trabalho feito em uma cultura regional, e eu sempre tive muito apoio, fui muito bem recebido aqui, e sempre me deram bastante oportunidade. E eu acho isso para nós é muito importante, porque o nosso público, as pessoas que nos acompanham, do trabalho que a gente faz, elas são locais, elas são da comunidade, são aqui em volta de nós. O que a rádio faz? Ela aproxima esse público mais da gente, ela aproxima mais da pessoa que faz algum tipo de arte, alguma coisa. e isso para mim é fundamental. Então o que nos diferencia das rádios comerciais é justamente isso, a nossa relação com a comunidade não é uma relação financeira, portanto a pessoa não tem que pagar para expor aqui o seu pensamento, o seu negócio, o seu show, e ela tem esse vínculo visceral com a comunidade. Então o que acontece na comunidade se expressa aqui. E essa parceria a gente vai construindo, não é fácil, porque o trabalho é voluntário, também aqui na rádio comunitária não tem ninguém que seja pago para trabalhar, então voluntariado é uma coisa difícil, porque a pessoa tem a vida, tem o trabalho, enfim, tem que viver, tem que trabalhar, então é sempre muito movimentado, uma hora está, outra hora não está, mas é assim mesmo, é assim que funciona a luta comunitária popular, a partir do nosso esforço construindo os nossos instrumentos de luta, não é um voluntariado como um voluntário na escola que ocupa um espaço que é do Estado, não, isso aqui é um instrumento de luta da comunidade e como instrumento de luta é sustentado por nós. A finalidade da rádio é fazer programa, não é desenvolver outros tipos de projetos, é fazer programa, porque tem muita gente que às vezes pensa que a rádio, ah não, é para fazer um programa cultural daqui, não, a rádio ela tem, é ligar ali os equipamentos e colocar no ar e fazer esse elo, servir esse elo de amplificar os movimentos, as demandas, procurando que se a gente conseguir que as pessoas que a escutam tenham um elemento a mais para exercer sua crítica sobre o mundo e tal, nossa função está plenamente cumprida. aqui é um orgulho, sabe, um orgulho muito grande que eu sinto, uma das coisas mais importantes que eu fiz na vida foi ter me juntado com as pessoas daqui do Campeche para fazer essa rádio, ela é muito importante. vou fugir da história da metrópole na alimentação Então, 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 agora é assim, todos os dias aqui na sua Rádio Campeche das 6 às 7 horas da manhã, o programa Chão de Terra, que é para lembrar um pouco daquela música lá do interior. Começando mais um fanzine sonoro toda sexta-feira às 20 horas e 4 minutos. Este é o programa Campo de Peixe pescando muito mais do que informação. e agradecer a existência da rádio que é exemplo desse país, a Rádio Comunidade Campeche. e agradecer a Rádio Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal